Música Olha só os primeiros frutos da nossa primeira safra de morrego white ball Lindo corregos, dia 20 de abril de 2020 Estamos aí com esses corregos, lindos corregos Correguinhos muito, muito, muito fortes Correguinhos jovens, mas muito fortes Cachorro, corregos abertos Corregos abertos Olha só, comprido Boa expressão de raça, cara de jogada Paleta forte, bem arqueada de costela Olha os corregos, olha os corregos Olha os corregos, olha os corregos Bons de corregos, olha Olha para isso Corregos fortes, já com uma musculatura Um corregos, olha isso Um correginho, olha Teste aqui, bem volumoso, mais jovem Teste aqui, muito bem definido E Lindo corregos Será Uma grande oportunidade de aquisição Lindo, lindo, lindo Lindo, lindo, lindo Lindo, lindo, lindo Música Viver Música Música Tchau, tchau.